e eu já te mostrei vários shorts jeans customizados como este que você não vai encontrar na sua cidade são shorts perfeitos com lycra muito top viu você compra a partir de 10 peças ótimo negócio você está adquirindo shorts de qualidade e revendendo com lucro acima de 120% eu envio para qualquer cidade fala aí comigo